Bengadid, 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 Bencamina Deni pa ubele, o gade, ni beende femina Balema ubele, o gade, ni beende femina Terima ubele, o gade, ni beende femina Wane damele nanaka, pengele ma kuma fosa buba nindo Me ibalikada madaninde, alabazida de inye na umaisara tamburu Benga nini, benga nini, beende femina Wane damele, zigiri mori bonale, nokana pwa uye Nenale, zigiri mori bonana, kao barikada Ao kobenga de, sokonen fufana, ao kobenga de, odeja la nye Ao kobenga de, madamo ture, ao kobenga de Nana ubarikada, ao kobenga de, awajalo, ao kobenga de Odeja la nye, ao kobenga de, madamo ture, ao kobenga de Nana ubarikada, ao kobenga de, jegeture, ao kobenga de Odeja la nye, ao kobenga de, madamo fufana, ao kobenga de Nana ubarikada, ao kobenga de, tenesangara, ao kobenga de Aúgopengade, madame tarawela aúgopengade Na nube de gada Benga niri, benga niri, bende pômi naozehia Aúgopengade, maria tarawela aúgopengade Aúgopengade, madame ture aúgopengade Na nube de gada aúgopengade A má fofa naúgopengade Ori Jalanji, a uko bengade, madame un tarawe na uko bengade, na naubarigada, a uko bengade, jeliga tureyo a uko bengade Ori Jalanji, a uko bengade, madame un fofa na uko bengade, na naubarigada Na uko kwa kabe, soko ne fofa na faka bebo nyadinha kono Na uko kwa kabe, awa jalofa uka sabadea beka kaura Na uko kwa kabe, jeketure faka ketrugu yebeka tama uka Na uko kwa kabe, tenesangare faka sikika kumaka uli nyoko nje Na uko kwa kabe, maria mutra ule aganyo toro kujie kono Na uko kwa kabe, hama fofa na aganyo kanu jie kono Na uko kwa kabe, jeliga turebe ki majiki jie kono Na ubena, soko ne fofa na na ubena Chebibarika na ubena, awa jaloo na ubena Chuko tisaula na ubena, jege tureyo na ubena Au titoko na ubena, tenesangare na ubena Avitaga nye na ubena, maria mutra ule na ubena Atitese gula na ubena, hama fofa na na ubena Chebibia sa na ubena, jeliga tureyo na ubena Beba uyoro njini, ninali, damile mori naleka na uyoro njini Esi panyi sikibawiyo, ani mifawyele Munu mbola madi, munu mbola frafi dugula Munu mefaraje dugula Awu frana anyonga, esi panyi kakekele Kadota kereve, kapota kere Kakuru posikide, kotogota bengari Nibe makoja ata koya, ninali lukana bowye Beba uyoro njini, beba uyoro njini Ni ala swana, asive ala ye Netamele kapu omadi, kata unyana je esi panyi konona Ojike, nipendeza na ubena Obigesa na umabe, ojike, faunije nyonga bekele mao Beba uyoro njini, beba uyoro njini, beba uyoro njini Atatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat Me lê nunca calante Pengalini, pengalini Vem te pôminar o delia Pengalini, pengalini Vem te pôminar o delia